E aí rapaziada, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo? E no último vídeo aí que o Luke postou, rapaziada, foi a sugestão de carros aí para a votação que o Sebi tá fazendo aí no Instagram dele, certo? Ele colocou no Stories, rapaziada. Como vocês podem ver aí, mano, é... muita gente aí votou, inclusive aí o pessoal do grupo do Luke aí votou demais no próximo carro, e ele postou mais um Stories aí, rapaziada, falando o seguinte, ó Tá de boa, eu vendo as mensagens, vocês são demais. Mas colocou, rapaziada, 10 mil mensagens, rapaziada, 10.486 mensagens, certo? O pessoal mandou demais, então é uma coisa, rapaziada, que tá muito aí, o pessoal tá querendo demais votar sobre os carros novos no jogo, aí ele colocou assim, rapaziada, vou pegar os que mais vi que falaram em breve e começar uma votação oficial com vocês, rapaziada. Então, votação oficial aí, certo? Eu pedi pra vocês aí votar ou no Civic, né, rapaziada, ou no Golf, um dos dois aí pra vir pro jogo que é o que mais pede aí, o Golf dos Novos lá, beleza? Aquele Face Lift e o Civicão aí, certo? Tanto o G8 quanto o G10 aí também, ficaria muito top aí no Reb, rapaziada. E tenho certeza que um dos dois aí, os dois juntos, vai tá na lista de votação pra gente escolher, rapaziada, beleza? Caso tiver outros carros, rapaziada, a gente faz aí a votação, o Luke vai abrir aí a votação com vocês e aí vai ver aí a campanha pra gente votar bastante, rapaziada, pra vir um carro novo top aqui pra gente aqui no Reb, né? Depois a gente não se arrepender, né, rapaziada? Porque na lista de votação lá do S10 e do Santana tinha o Golf, tinha o Civic e nenhum deles ganhou, né, rapaziada? Tudo bem que o S10 aí é da hora, mas o Santana não é tão relevante assim no jogo, rapaziada. O Santana é um carro legal, mas não é tão relevante assim como os carros novos aí, o Golf e o Civic, né? Que ia vir pro jogo, certo, tropa? Então fica de olho aí no canal do Luke, depois eu vou abrir uma enquete aí, rapaziada, uma mini votação pra ver qual que tá ganhando, hein, rapaziada? Se é o Golfão, se é o Civic, o que você está querendo aí no jogo, a gente vai ter uma base aí por cima, rapaziada, certo? Então é isso, rapaziada, mano, amassa no like aqui no canal do Luke, certo? Se inscreve no canal, tamo junto, rapaziada.